Direto aqui da primeira central de atendimento da Polícia Civil, policiais militares durante a Operação Paz desencadeada pelo Ministério da Justiça em convênio com a Polícia Militar do Tocantins, chegando aqui agora na primeira central com o indivíduo sendo conduzido por tráfico de drogas. Os militares realizaram essa abordagem e agora estão conduzindo o suspeito e também porções de entorpecente. A ocorrência e andamento nesse exato momento e os militares do primeiro batalhão que não tem brincado em serviço em combate ao crime organizado e também trazendo aqui duas bicicletas e mais o indivíduo ali nessa outra viatura. Informação preliminar, vocês dão conta que a abordagem resultou na prisão de um indivíduo suspeito do crime de tráfico de drogas. O SEDC aqui agora, sendo conduzido aqui para a primeira central. E essa situação que você está sendo conduzido aí, você pode detalhar aí o que foi que aconteceu? Aí não quis falar. Mas e aí essa situação aí? Qual a acusação que está sendo imputada? Ele não quis falar nada, mas a situação, a informação que temos é que foi abordado pelos militares do primeiro batalhão e com ele foi encontrado na companhia de um menor de idade, um adolescente, porções de substância entorpecente. Agora vai ser apresentada aqui a autoridade policial que dará prosseguimento aos procedimentos cabíveis que nessa situação aqui requer sobre uma ocorrência de tráfico de drogas. A ocorrência é essa, deflagrada, né? Flagrada pelos policiais militares do primeiro batalhão.